Eis que ganhou carro de 100 mil reais de Hendrick, em gata namoro com outro jogador do Palmeiras. Lara Hernandes vive um relacionamento com Luiz Henry, do Sub-17, considerada a próxima joia do time. Se Hendrick encontrou um novo amor nos braços de Gabriele Miranda, sua ex descobriu outra paixão nos campos de futebol. Lara Hernandes, de 20 anos, que foi namorada do atacante até setembro de 2022, engatou um relacionamento com outro jogador do Palmeiras. Trata-se de Luiz Henry, de 17 anos, considerado a próxima joia do time. O namoro ainda é mantido longe dos holofotes e da opinião alheia, mas pelo TikTok, onde Lara mantém um perfil aberto. Vídeos com o centroavante da categoria Sub-17 já foram postados. O término com Lara aconteceu antes da estreia de Hendrick, no time principal do Palmeiras. Luiz ainda não publicou nada do casal em seu perfil no Instagram, mas é grande a interação de Lara por lá. Comentando os feitos do novo namorado em campo e se declarando. O romance começou há alguns meses e a jovem bate o ponto nos estádios. Como a atual namorada de Hendrick, em dia de jogo, nos quais faz questão de vestir a camisa palmeirense. Como a atual namorada de Hendrick, Lara tinha um bom convívio com a família do jogador. Vivia na casa do namorado e viajava com todos nas férias ou momentos de folga do atacante. O relacionamento acabou, no entanto, de forma abrupta e, segundo fontes, por pressão familiar e da equipe do jogador. Os mesmos que já se preocupam com um casamento entre ele e Gabriele, antes de estrear no Real Madrid. O término com Lara aconteceu antes da estreia de Hendrick, no time principal do Palmeiras. O que aconteceu antes da estreia de Hendrick, no time principal do Palmeiras.